Deus está contigo Deus está aqui neste lugar Oh, aleluia Cadê o Eduardo da revista Magazine? Onde está aquele brilho dos teus olhos? Onde está? Teu sorriso não está mais como antes O amor se esfriou, cresceu o ódio E o que aconteceu? E te presionou Sem dar nenhuma chance Mas eu tenho uma boa notícia Deus ainda não te esqueceu Hoje mesmo vai te levantar, você crê Tudo que Ele te prometeu Se cumprirá Se a tribulação te derrubou Com certeza Deus não é culpado Como antes Sempre esteve do seu lado Deus está contigo Deus está contigo E Ele está agindo Ninguém pode impedir Quando Ele está na frente Todo mal tem que sair É só pedir com fé Que já... O quê? Deus está contigo O Deus do impossível O Deus do impossível Vitória vai te dar Até nascer futura Ele vai ressuscitar Tiaguinho Pode acreditar Deus está contigo Deus está contigo Deus ainda não te esqueceu Hoje mesmo vai te levantar Tudo que Ele te prometeu Se cumprirá Se a tribulação te derrubou Com certeza Deus não é culpado não Como antes Sempre esteve do seu lado Deus está contigo Deus está contigo Levante as mãos para o céu assim Declare Declare Deus está contigo E Ele está agindo Ninguém pode impedir Quando Ele está na frente Todo mal tem que sair É só pedir com fé Que já é garantido Deus está contigo O Deus do impossível Vitória vai te dar Até nascer futura Ele vai ressuscitar Pode acreditar Pode acreditar Deus está contigo E Ele está agindo Aí na sua casa Hoje Ele está na frente Todo mal tem que sair Palavra de maldição Deus está contigo O Deus do impossível Vitória vai te dar Na terra da sepultura Ele vai ressuscitar Pode acreditar Pode acreditar Deus está contigo Se você é crente Eu creio Deus está contigo Eu ando Calavro de maldição E o segundo Obrigado.